Ah, meu tamarineiro, terra tão linda de olhar Aqui com o vereador Didi, que é um dos vereadores mais expressivos do município por suas indicações, por seus projetos, atuante e agora faz mais uma história Didi indicar esse projeto faz faltar o município de Maragujip, alguns trechos de algumas ruas inclusive lá do distrito, que você é a grande defensor dos outros distritos e também da zona rural do Coquerina Gé É mais uma alegria aqui, o seu semblante, para o povo de Maragujip, mais um presente É isso aí, Márcio Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade aqui da Bahia Recon, não é isso? A Bahia Recon, esse grande líder aqui da comunicação da nossa cidade Então é o seguinte, é muita alegria, Márcio Na tarde de quinta-feira, eu fui um dos que fiz a indicação para esse asfalto Essa pavimentação asfáltica aqui na nossa cidade Eu junto com meu parceiro, meu amigo Danilo Medina Que aí está, cobramos, sempre viemos cobrando o deputado Diego Coronel E aí ele também, como um bom representante desse município Veio, trouxe essa alegria, esse presente para todo o povo Maragujipano Também, indicação do vereador Didi da Avenida A indicação asfalto, a da pavimentação asfalto lá do distrito de Najé e de Coqueiro Junto, mais uma vez, com o meu amigo, meu irmão Danilo Medina Para quem não sabe, Didi é um político que não fica em redes sociais Não coloca os seus projetos já executados nas redes sociais Ele é muito de bastidor e falando diretamente, beneficiando diretamente as pessoas Sem dúvida, como eu já falei, um dos mais expressivos políticos do município Com grandes obras, em parceria com o prefeito de Maragujipo, Valnício Hermed Junto com os outros seus colegas da Câmara Municipal Isso aí, Márcio Márcio, Valnício está fazendo história na nossa cidade Se você for olhar a cada cano da nossa cidade, existe uma obra da gestão Valnício E eu tenho certeza, com essa parceria, com o deputado Diego Coronel Com o deputado Eduardo Salles, com a deputada Fabiola Mansur Minha parceira, minha irmã E agora também, chegando aqui, Josia Gomes, deputado Josia Gomes O deputado João Gabacelar Esse colocou muitas emendas aqui nessa cidade E tenho certeza que vai colocar muito mais ainda Tenho certeza que Valnício será reconduzido Para governar Maragujipo nos braços dos maragujipanos Não falo mais nada aqui, todo mundo já viu O que é esse cara, Didi da Avenida Vereador do município de Maragujipo Mais uma vez, obrigado a todos vocês Não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Já aperta o like e compartilha esse vídeo Vamos juntos aí, mostrar tudo de bom e de melhor que acontece em Maragujipo Inscreva-se